Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Vamos nascer. Estou sozinho. Vou colar então, vou colar. Colar, costa, costa. Vai lá, vai lá, vai lá, chega, vai na... Vai nascer. Nascer é muito longe, porra. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai, cola aí, cola aí. Tem medo de ser feliz nessa porra. Nossa, eu fico zonzinho nessa porra, nessa moto, velho. Nossa, ela também estava muito longe. Estava totalmente no extremo. Calma, Dato. Sai, 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 sai. Sai, Dato, sai, Dato. Já saí aqui já, cachorro. Morreu? Não, não, estou aqui, estou vivão. Tem cara na direita ali, tem cara descendo na direita ali, de paraquedas ali. Aonde, aonde? Inimigo na direita de paraquedas. Está não, está não. Está assim já, eu vi o cara, estão me tirando. Aqui? É, na nossa direita aí, é. Aqui já é a B, porra. Tem o cara aqui, será? Tem ele aí, ó. Matei, matei. Tem um helicóptero, que é nóis. Pegamos. Aí o cara deu um helicóptero aí, Marcos. Cara, deixa o cara, não chama a atenção do cara não, porra. Ele está enfiando bala em nós aqui já, louco. Vem cá, vem cá, vamos pegar uma moto aqui. Vamos pegar uma moto aqui. Volta, volta. Cadê você? Fala aí que eu estou de polícia agora, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem... Vem cá, vamos lá, velho. Vem cá, vamos lá. Vem, vem cá, vamos lá, velho. Vamos pegar uma moto. Vem cá, vamos lá, vamos lá, velho. Vai com a pernazinha, vai virar fudunça aqui, velho. Olha lá, os caras estão dominando, nem chega, nem chega, nem chega. Sai do carro, sai do carro. Sai do carro, vacilão. Olha, os caras estão tudo aí, mano. lá e aí entra aqui aqui ó ó ó ó caralho vai que eu tô segurando o ponto aqui vem cadê eu matei o cara e morri pra pôr da nossa senhora o poter beleza pegamos aqui nossa senhora Sniper 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 porra essa porra aqui ó peguei pico acho que é pico a trouxa chupa o talho matei ele aí peguei peguei não não peguei nunca a opa 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 acabou a bala que desgraça não acredito acabou agora o cara me matou de 357 e esses cara tá tá chupa seu cara colocar uma menina ali toma não entra não velho é um helicóptero aqui ó helicóptero pegando aqui pessoal toma aí filhão se eu matar esse overwhelmingly aquele vine �ava que eu posso dar a ganhar auxílio ali também todos e vai para a esquerda para a esquerda da na esquerda da esquerda dá na área na Patrota de aonde vai morrer mataria olha aí na moto aqui ó mas o que que você não pilota não consegue não dá para pegar não dá para pegar essa porra aí não é a moto dos lados não tô dizendo eu vou a vermelha lá olha o helicóptero eu tô no tiro da onde aí a nossa senhora olha o top ele vai cair nossa senhora tá bom eu tenho Granada tem partiu nada galera tá lá ela tá lá para ver que eu tô chegando aí cara você tá granada errado e tem uns quatro aí uns quatro aí aí eu quero pegar pelo menos opa opa roubaram meu tiro roubaram meu tiro carai estátua do ponto domina 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 boa data boa porra tá tão arrebentando tão arrebentando esses cara essa moto aqui vem na moto vem na moto vem na moto onde 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 que que eu tenho próximo dizer o cara não para o cara aí vai pega ele que tá amado tá bloqueado ele tá aí ele tá aí ó aí mesmo e ela acabou minha bala para se ferrar toda hora acabou minha bala pega essa arma aí no chão aí o maldito a moto ali na frente aqui vem cá rola com o caramba que a cola na moto vai vai acelerar essa é que é tipo o rambo aqui no bairro dois núcleos jogando essa porra aí vai lá vai vaza não nem fudendo tem quatro caras lá tem que tem velho vamos pegar você aqui ó o cara tá vindo aonde peguei 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 um aqui tem um cara aqui tem um cara aqui eu matei já o cara não 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 o outro vai subir aqui o outro vai subir aqui ó ó o cara tá vindo aqui o cara tá pro cantinho vai na sua frente mais já vou pegar vou pegar deixa eu ver que eu pego aqui ó matei 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 chupa dupla dinâmica que é boni e clyde dois ladrões aí ela vai colocar lá na janela na janela cara deve ter embaixo ó peguei mais do que mais tá peguei um aqui embaixo então peguei outro peguei outro peguei outro peguei outro peguei outro tem mais um tem mais tem mais tem mais o outro cara toma aí sim mano lá matei mais um matei mais um e vou subir vai subir vai só vem só vem outra nossa não dá para dar cara não velho para tá aí mas ela tá aí nem vai nem nem vai nem vai então caralho começou a tentar essa porra fudeu é agora é a tempestade 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 não acaba ainda não vixi é 200 ticket né não velho ajuda de iluminação não velho porra agora fudeu aí mano com essa ventania aqui puta que pariu tem muita gente acabou moleque foi da hora a 9 e 7 eu sei que tivesse ficado um pouco melhor mas tá bom foi tranquilo tranquilo moleque então eu vou encerrando esse vídeo por aqui galera espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe like favorito pode dar uma avaliação na divulgação lá no do Michael como sempre está na descrição deste vídeo valeu Michael e é nóis então é isso desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e fui